Boa tarde a todas, a todos, eu queria saudar todos os militantes de presença, em primeiro lugar, saudando aqueles que participaram das eleições, eu queria apresentar o JB, cadê o JB, por favor, saudando o JB, o Cláudio, o nosso querido Doutor Mil, e também, em homenagem a nossa candidata Sorinha, saudar todos aqueles que participaram das eleições, saudar a nossa presença, querida Leda Lugo, que é dele, a nossa presença, saudar os nossos presidentes, o Carlinhos, o David Daia e o Romêncio Freios, o Nauvinho Ecolunia e o Rubinho Turezo, vieram em Brasília para nos presidiar o meio da unidade, o Arnaldo Brasil, o Dimas Amado, deputados federais, o Dimas, nosso secretário, agradecer aqui a presença dos nossos companheiros da Lança, o Marvite, o Zé, o Serginho, o Eduardo Jorge, o Raquel Rocha, o Valdecel, o Guilherme Lugo, nosso BVS, o presidente do BVB, o resto, por favor. Bom, enfim, eu queria registrar a importância dessa aliança. São dois partidos que já inegra uma aliança hoje em uma cidade de São Paulo e em um estado de São Paulo, sob a liderança do nosso governador de terra, dois partidos que, democraticamente, disputaram as eleições municipais que eram no primeiro turno, cada um dos candidatos, tendo os dois partidos de espírito público e responsabilidade para a qual cidade, apresentando candidatura diferente, mas mantendo uma aliança administrativa, sabendo demonstrar o nosso respeito à democracia partidária e que hoje se unem numa aliança natural, uma aliança perfeita, identificada pela sociedade paulistana, paulista e brasileira. Eu queria dizer, presidente Roberto Freire, que nós todos estamos muito conscientes da seriedade do que é feito essa aliança e do seu embasamento. um embasamento cultural, um embasamento teórico, que dão e fornecem pilares que sedimentaram as contratações que essa aliança, em cima de princípios, em cima de propostas, que teve apenas por consequência a aliança meditoral. E com a segunda consequência, a proposta de continuarmos a governar juntos, essa que é a maior cidade do país. Um partido que apresentou uma candidata à Prefeitura de São Paulo, de valores inquestionáveis, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de propostas da cidade de São Paulo, e que nas suas propostas apresentadas, temos uma série delas incorporadas, através das propostas, das propostas determinadas pelo PTF, ao nosso querido affecto de Ninho, que nos representam na coordenação do plano de governo. Isso é aliança para que possamos continuar a ser respeitados pela opinião pública. Essa é uma aliança que, há quatro anos, existe na cidade de São Paulo e tem dado demonstrações energéticas da uma aceitação, uma aprovação, um índice de ótimo bom, que é uma 71%. Um índice recorde, em termos de data curda, aqui na cidade de São Paulo. E uma aliança que, ao ganhar de eleições, vai continuar pautando a sua atuação com a mesma seriedade. Eu fico muito feliz, Roberto Santos, de ter a oportunidade de aqui ratificar uma aliança que já existe há quatro anos. Aqui também ratificar os nossos compromissos, que são semelhantes para 2010. Nossos partidos, PTF e Democratas, têm uma semelhança aqui em São Paulo. Com muita naturalidade, nós aceitamos no município de São Paulo, no estado de São Paulo, a liderança do governador de São Paulo. E eu tive a honra de se receber, há dois anos e meio atrás, na prefeitura de São Paulo, e tivemos a honra de participar da sua campanha, hoje participando do seu governo, extraordinário à frente do governo de São Paulo. E que, esperando que tenha o Brasil ter uma oportunidade de ser dirigido por 27 anos, esse será, evidentemente, esse mesmo nome de Sérgio. Mas eu poderia deixar de registrar o simbolismo desse encontro Roberto Santos. O simbolismo para o Brasil, o simbolismo da presença dos parlamentares do BPE, do seu líder, do seu centro de empresas nacional, na maior cidade do país. de Sérgio.